Clésio Marques e ouvintes do Cidade em Ação, na edição desse sábado a gente conversa também com a professora Norma Fernandes, ela é neuropsicopedagoga, ela vem falar sobre o 21 de março, dia internacional da síndrome de Down. Professora Norma, seja bem-vindo ao Cidade em Ação, vamos iniciar falando o que é de fato a síndrome de Down. É um prazer falar sobre a síndrome de Down, porque nós somos uma família síndrome de Down, né, eu brinco muito assim quando eu digo assim, nós somos a família Down, né, o que é a síndrome de Down? É uma alteração genética, o indivíduo ele nasce com dois cromossomos, né, vem dois cromossomos, com a síndrome de Down vem um cromossomo a mais, num par 21, aí é chamada a trissomia do 21, e essa trissomia, ela foi descoberta pelo médico e ele levou o nome de síndrome de Down, sobrenome dele, né, que era o sobrenome Down, John, eu não lembro o segundo nome Down, né, e faz 150 anos que foi descoberta essa síndrome. Aí, como você, pai, pode identificar o que, se meu filho tem síndrome de Down, quem identifica? Ao nascer, o pediatra, o médico, se não tiver um pediatra no momento do nascimento dessa criança, se tiver um médico, ele identifica, porque tem sinais bem visíveis da pessoa com síndrome de Down, tem o olhinho puxado, a orelhazinha é mais baixa, a mãozinha é pequena, a questão da hipotonia, né, o corpinho todo mole, aquela linguazinha grossa, mais larga, então, esses são os sinais, no dedinho do pé, é bem separado, aí esses são os sinais da estatura, né, também é menor, tanto da menina como do menino. Ele identifica logo a síndrome, e existe, e vem com a síndrome de Down, muitas doenças congênitas. É raro aquele que não tem uma doença congênita, que não vem com problema de coração, que é o que vem mais, é esse problema de coração, e vem também, a gente tem a deficiência intelectual, né, pergunta assim, síndrome de Down, tem grau? Não. A deficiência intelectual, que é uma comorbidade, né, ele vem acentuada, alguns da deficiência é leve, outros moderada, outros mais grave, mas isso em cima da deficiência intelectual, que é uma comorbidade da alteração genética. Todos os Down se parecem? Acho isso que as pessoas olham para o outro, ah, todos os Down se parecem? Não, eles têm características próprias, mas eles herdam a aparência das suas famílias, certo? É hereditária. Outra, hoje eu tenho uma filha, né, com síndrome de Down, a Debra é muito conhecida, eu vivi todas essas etapas, desde da gravidez ao nascimento, quando a Debra nasceu, ela é de oito meses, e o médico disse, eu fui muito preocupada se ela tinha nascido viva, e o médico disse, se acalme, mas eu ouvi muito longe o pediatra dizer, a criança nasceu bem. Quando disse que a criança nasceu bem? Porque ela não nasceu com alguma doença compatível, como congênitas, né, como a questão de coração. Realmente, a Debra é uma criança saudável, não toma medicação, e esse meu, eu fui buscar conhecimento, né, fui buscar esse conhecimento sobre a síndrome de Down, para ajudar a minha filha. Quando a Debra nasceu aqui, nós não tínhamos profissionais habilitados para trabalhar, para fazer esses estímulos precoces. Eu fazia no ABCR, eu ia todo dia, dois dias na semana para o ABCR, fazer os estímulos precoces. Aí, depois, veio a fisioterapia para cá, o centro de fisioterapia, a primeira fisioterapeuta e a fonoaudiólogo foi a fisioterapeuta Viviane, e depois a Soraya. Então, fiquei em Itapajé fazendo esses estímulos, e ela me ensinando eu a fazer os estímulos, né. E eu me anulei, assim, profissionalmente, durante oito anos, para me trabalhar a evolução da Debra e estudar. Após o nascimento da Debra, nasceram outras crianças com síndrome de Down, e eu fiz esse ponto de referência, né, de ensinar os pais a como lidar com seus filhos. Porque o mais importante, quando a gente tem um filho, ou com síndrome, ou com transtorno, ou com deficiência, é a gente trabalhar a autonomia deles, a gente confiar que eles são capazes. Porque eles são capazes, a gente dá essa autonomia, deles terem a liberdade de fazer o que eles querem, dentro de um limite, como outros filhos, os ditos normais que nós temos, né. Porque eu digo sempre assim, que eu tenho um casal de filhos, um dito normal e outro com a síndrome de Down, né. E eu tratei os dois, criei os dois da mesma forma. A forma que eu agia com o Lucas Emanuel ou agia com a Débora. E esse meu repasso de formação com meus filhos, eu repasso para as outras famílias, né. Que saibam lidar, que saibam compreender. Vivi a primeira infância, tive experiência na segunda, na terceira, na adolescência, na pré-adolescência. Hoje está na fase adulta. Hoje a Débora tem 25 anos, né. Vivencio tudo da fase adulta dela. Os gostos dela, o que é tudo dela, ela pode fazer tudo, né. A gente compreende e a gente conversa muito. É uma menina muito saudável, muito entendida. Já terminou o ensino médio. Aí me pergunta, por que a Débora não ingressou numa universidade? Por quê? Para mim foi louvável a Débora terminar o ensino médio. A escola Stefania Matos foi uma escola que me ajudou bastante no desenvolvimento da aprendizagem dela. Mas, depois, com a fase acadêmica da Débora, foi descoberto que a Débora tem uma dislexia severa, né. A minha preocupação não é a síndrome de Down, é a dislexia dela que foi, naquele momento que eu recebi o laudo. Porque uma criança dislexa, ela tem dificuldade em várias áreas. Tem dificuldade na leitura, na escrita. Então, por que eu vou trabalhar no seu desenvolvimento do dia a dia? Então, fui trabalhar a Débora para a vida, né. Eu disse, aí eu pensava, meu Deus, minha filha, não saber pentear o cabelo. E se ficar dependente de mim para a vida toda, não vai acontecer. Realmente não aconteceu. Hoje, Débora é uma menina independente. Sabe pentear o cabelo, sabe se arrumar sozinha. Se maquia, dá o laço no sapato, dá um laço numa roupa, né. E quando os profissionais que eu levava a respeito da dislexia, me surpreenderam. Norma, como é que você conseguiu? Eu disse, o amor. Gente, isso aqui tudo foi um amor e uma dedicação. Eu deixei de ser a professora. Eu passei a ser só mãe, né. E fui brincar com a minha filha. A gente ensinei a minha filha através do luz, com casinha de boneca. Todas aquelas casinhas de boneca, tudo grande. Vamos, filha, vamos arrumar, vamos varrer. Hoje, Débora sabe varrer, sabe passar uma roupa. A Débora sabe arrumar uma mesa. Por quê? Porque houve esse ensinamento, houve essa renúncia. Eu sempre, quando eu deixei as pessoas, vai deixar de ser professora? Estou renunciando no presente para ganhar no futuro. E, realmente, eu tive. Eu ganhei no futuro. Ganhei essa independência da minha filha. Então, quando você pergunta, por que se comemora no dia 21 de março, né, a síndrome de Down? Porque dia 21 é num par 21, dos cromossomos do 21, tem um outro cromossomo, né, que faz três. Então, 21 de março, 21 do 3, que é o mês do ano que é o 3. Então, é por isso que é comemorado no dia 21 de março. Todo esse afeto escrito por você no que se refere à sua filha, a Débora. Você mencionou o sentimento amor. Isso também caracteriza a inclusão nas atividades do lar? Sim. Como caracteriza o amor, a compreensão, o respeito? Acima de tudo, eles merecem nosso respeito. Eu fico muito triste quando alguém olha para minha filha e diz assim, é um anjinho. Não, minha filha não é um anjinho. Minha filha é uma menina boa, é uma filha boa. Como ela diz, mãe, eu sou uma filha boa. Você é uma filha boa, você não é um anjinho. Sempre criança. Não, ela já foi criança. Então, eu corrigi imediatamente. Eu disse, olha, ela já foi criança. E ela mesma, ela diz, eu sou adulta, dá licença. Porque ela é ensinada, que ela foi ensinada a viver suas fases. Então, dizer que uma criança é preconceito. Sempre vai, é uma eterna criança. Não, é uma eterna criança. Ela tem os mesmos desejos, as mesmas vontades de um adulto. Ela pensa como ela tem os programas de TV que ela gosta. Tem as músicas que ela gosta. Então, é uma pessoa livre. São livres para viverem. É isso que eu digo sempre para as mães. Deixem seus filhos viverem. Com suas vontades, respeitando os outros. Ensinando nossos filhos a respeitar. É a coisa mais importante. E exigir esse respeito para com nossos filhos também. Se um dia a Débora decidir ingressar na universidade, terá todo o apoio da família? Terá. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto. Como será essa ingressão em uma faculdade? Que ela tem essa dislexia. Se, para ela escrever, ela tem um espaçamento, porque a dislexia dela é severa? Até o nome dela, se ela colocar bem pertinho, ela tem dificuldade em fazer a leitura. Quando ela coloca o D, um E, um B, bem separado, ela lê Débora. Então, ela tem essa dificuldade. Precisava eu ir para a universidade juntamente com ela. Professora Norma, em relação ainda ao diagnóstico de uma pessoa com síndrome de Down, além das características que você mencionou no início dessa reportagem, é importante também haver um diagnóstico por parte de um médico? Sim, quem dá o laudo é o médico, né? Que dá o laudo. E esse laudo é permanente. A pessoa não deixa de ter a síndrome de Down. É como as pessoas dizem assim, ela é portadora. Está errado. Porque quem porta, deixa de portar. Ela é uma pessoa com síndrome de Down. Vai para o resto da vida. Então, esse laudo, quem dá é o médico, no momento do nascimento. Aí, o que é que os pais devem procurar? Fisioterapeuta. Porque vai fazer a estimulação precoce, porque a questão da hipotonia. Vai para o fonodiólogo, para também trabalhar a questão da fala. E eles falam com dificuldades, indo para um fone de desenvolvimento rápido. E o fisioterapeuta, né? Quando se procura outro profissional? O outro profissional é procurado, um psicólogo, quando não há aceitação da família. É muito importante, gente, a gente aceitar os filhos da gente. Ter essa aceitação. Meu filho nasceu com síndrome de Down. É o meu filho. Eu vim para cuidar. Estou aqui para cuidar. Quando há essa aceitação da família, não precisa de um psicólogo. Há o psicólogo quando há essa rejeição em sala de aula, que a sociedade rejeita. Minha filha nunca foi rejeitada. No período da sua vida escolar. Sempre eu fui na escola falar com os pais, nas primeiras reuniões, explicar o que era síndrome, que não era uma doença. Que tinha um pai que achava que era até contagioso. Você sabia disso? E chegou o pai perguntar se pegava. Se o meu filho ficar perto, pega. Eu pedi, nessa reunião, eu pedi, gente, para que me façam todos os tipos de perguntas. O que eu souber responder, eu respondo. Então, essa turma dela, que ela estudou na época do ginásio, começou desde o jardim até o nono ano. Então, foi uma turma que foi envolvida com ela, foi conhecendo. Então, foi muito bem a inclusão que foi feita. Também no Estefania Mato foi muito boa a inclusão no ensino, na sua aprendizagem. Existem tipos e graus de síndrome de GAL? Não. Não existe grau. Existe o quê? Eles têm uma comorbidade com a deficiência intelectual. Certo? Aí, a deficiência intelectual, tem uns que têm uma deficiência severa, outros têm uma leve, outros têm uma moderada. Viu? Mas não existe grau para síndrome de GAL, não. Uma pessoa com síndrome de GAL consegue ter uma vida normal? Consegue, sim. Consegue ter uma vida normal. Isso cabe à família também. Ter essa aceitação e acreditar no seu filho e na sociedade. Eu vou dar exemplo do William. O William é um rapaz ali de Sobral, amigo da Débora, que terminou direito no Luciano Feijão. As pessoas, ao ver uma pessoa com síndrome de GAL, elas não conseguem identificar a idade que a pessoa tem. Sempre colocam como seja ainda na fase infantil. Isso é normal? Eles não aparentarem o avanço da idade? É normal eles não aparentarem. Mas, a gente percebe, quando é criança pelo tamanho, elas crescem um pouquinho a mais, um metro e meio, mas a gente já percebe que é uma pessoa adulta, que não é uma criança. Uma criança tem os seus comportamentais de criança. Já o adulto já se comporta como adulto. Há também, por parte da população, um mito de que as pessoas com síndrome de GAL têm uma vida reduzida. Isso procede? Não. Não procede, gente. O que procede é o quê? Se eu tenho, se eu nasci, se uma criança com síndrome de GAL nasceu com doenças congênitas, que é a questão cardíaca, que a criança pode vir a ópto em poucos dias de nascido ou depois de cirurgias, como nós, ditos normais também, se tiver um problema cardíaco, nós estamos mais na fila de falecer do que aquele que não tem. Não é isso? É um mito. A pessoa com síndrome de GAL tem um afeto mais fácil com as pessoas, principalmente quando encontra outra pessoa com síndrome de GAL? Sim, elas são muito carinhosas. É uma característica, um ensinamento para nós. Esse carinho que elas têm para com os outros, mas também eles têm uma prevenção com eles mesmos. Eles percebem quando uma pessoa não tem uma boa índole. É tão interessante que eles não se aproximam. E eu deixo esse conselho para os pais, quando seu filho sinalizar, respeite. Seja em qualquer situação, se ele sinalizar não querer ficar perto de alguém, você, paizinho, mãe, família, respeite, não force. Porque ele está dando um sinal que, no momento, ele não sabe se expressar logo, de imediato, mas depois ele vem se expressando aos poucos a respeito do que aconteceu. Professora Norma, teve um período da sua jornada em que você meio que abriu mão das atividades para focar apenas no acompanhamento e desenvolvimento da sua filha? Teve. Teve um período. Quando eu recebi esse laudo de dislexia, eu ensinava no patronato. Na época, o padre era o diretor. Ele pediu para sair porque eu queria cuidar da minha filha. Foram oito anos trabalhando a minha filha, estimulando a minha filha para ela ter uma vida normal. Porque a pessoa de dislexia tem muitas dificuldades motoras. E, naquela época, aqui não tinha psicomotricista. Era muito difícil a gente encontrar uma TO, que são os profissionais que nos ajudam. Então, eu fui ler, fui estudar e fui desenvolver e desenvolvi minha filha. Hoje, minha filha tem uma vida normal. Conviver com uma pessoa com síndrome de Down, esbanjar o amor, apesar do cansaço, e ter uma vida, como já falamos, no decorrer dessa reportagem, altamente normal. Gente, é normal demais, assim, tão tranquilo, sabe? Você chega cansada, ela chega e diz assim, Minha mãe, você está linda. Você está cansadinha, você lembra que você tem uma filha boa. Gente, isso aí é um abraço, é um beijo. Isso lhe anima tanto, o pai chega e ela diz, Pai, como é que você está, meu pai? Você está bem? E dá um cafuné, faz um carinho. É grandioso, é com todas as pessoas. Ela tem esse carinho. O 21 de março, ele não se resume apenas a essa data. Mas, em se tratando de inclusão, é todo dia do ano a inclusão de pessoas com síndrome de Down? Inclusão é para ser feita no dia a dia, todas as horas. Chegar uma pessoa com síndrome de Down, ser bem recebida, não achar que ela seja um café com leite. São os preconceitos. Achar que ela não é capaz. E olha que ela é capaz. Não sei se você lembra que ela cantou com Paula Fernandes. E ela dizia, olha, eu vou e vou cantar. E eu com medo dela se frustrar, eu disse, minha filha, é muito difícil você subir no palco. Uma cantora dessa, ela disse, eu não sou fraca. Eu me lembro muito dessa frase dela. E no dia que foi para ir para Itapipoca, ninguém botou o violão dela dentro do carro. E ela, eu não vou, cadê meu violão? Aí foi buscar. Quando chegou no estacionamento, o pai dela não tirou o violão. Quando ela percebeu que ninguém estava com o violão, vou ficar aqui, vai buscar meu violão. E conseguiu. Está lá esse violão dela autografado por Paula Fernandes. E depois ela disse, mãe, eu não te disse que eu não sou fraca? E realmente, quando ela quer uma coisa, ela é determinada. Professora Norma Fernandes, muito obrigado pela sua acolhida, a nossa reportagem. E falar dessa experiência e também do que é a síndrome de Down. Algo mais que queira acrescentar? Fique à vontade. Eu quero deixar um abraço para todas as famílias Down aqui de Itapajé. Nosso estado, do Brasil, pais que confiam nos seus filhos. A inclusão em Itapajé melhorou muito. Vem melhorando assim há mais de 20 anos. Vem sendo trabalhado esse fator, dessa inclusão aqui no município. Eu fico muito satisfeita porque eu tenho uma Débora que tem síndrome de Down. E eu quero deixar um abraço especial para o Gonzaguinha. O Gonzaguinha é um adulto que eu tenho um carinho enorme por ele. E eu desejo, Gonzaguinha, tudo de bom para você. Muita paz, muita saúde. As imagens são de Evaldo Medeiros e a reportagem de Mário Almeida.